Fala personas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que hoje nós vamos revitalizar os móveis, vamos dar uma retocada, pintura e lanternagem para móveis antigos, você aí que tem um móvel antigo e quer revitalizá-lo, reformulá-lo, fazer coisas novas, tá aí o grande momento, tá aí um grande vídeo, beleza? Então, já compartilha esse vídeo, destrói esse like e tamo junto. Pessoal, é muito legal como a limpeza, a revitalização, ela é uma terapia, ela nos ensina bastante desembaraçar os fios, organizar as coisas, faz parte do desentranhamento da vida. A gente se desentranhar, ou seja, desembaraçar os fios que estão nos impedindo de ir pra frente. Fios da discórdia, da ganância, da ambição, sim, ambição saudável é uma coisa, ambição a qualquer custo, a qualquer preço, em que os fins não justificam os meios, o que importa é o resultado. Então, essas coisas você só tem a perder. Buscar imediatismo nisso, você é como esticar o elástico e ele volta pra você com tudo, com mais problemas, é como cavar a sua própria angústia, né? Angústia suprema, né? Você vai cavando e chega uma hora que não tem mais como te resgatar, só Deus mesmo, tá? Então, é muito sério isso que eu tô falando pra vocês, o objeto, a terapia, a limpeza, ela nos ensina muito a sermos também, a limpar a nossa alma e o nosso interior. Precisa ser desentranhado, né? Desembarassado. Às vezes essas amarras, esses nós, né? Está em nós mesmo. Somos nós é que somos os nós, né? Os nós das nossas vidas, as nossas ambições, nossas escolhas. Então, devemos, é melhor, né? Que desembaracemos estas pequenas coisas pra que outras comecem a andar. Porque se formos pegando tudo pelo caminho, isso e ao mesmo tempo trazendo várias frustrações, uma hora vem de uma forma que você não aguenta. E essa frustração te repele ao fracasso. E aí, quando você tá nesse emaranhado de fracassos, de fios que dizem pra você que você não consegue, que você não pode, que você não vai pra frente, essa é a hora de você desembarassar as coisas menores, por menores, indo, fazendo uma faxina psicológica, mental e de atitudes também. Vou dar um exemplo financeiro. Tô com muita inadimplência, Maurício. Para de comprar coisas que são supérfluas. Eu falo pra você. Tô com muita... Ah, mas eu não tô comprando coisas supérfluas. Tô comprando coisas necessárias. Você acha que o desejo, muitas vezes, a compulsividade é uma doença, tá? Ela não é aquilo que você pensa que é necessidade, entendeu? A necessidade nós colocamos na nossa cabeça que é necessidade. Na verdade, não é necessidade. Então, o que eu falo pra vocês? Comece a se organizar, né? Ver como é que você pode financiar as dívidas, acordos, né? Pra que você consiga crescer no seu lado financeiro, tá? E não esquece de clicar no máximo de valor. Vamos lá revitalizar os móveis. Com isso, a gente tá revitalizando a nossa vida também, espero que vocês. Então, só pra comentar, galera. O mais importante de você não somente fazer uma faxina, limpar tudo, se organizar e tal. É... Fisicamente, isso é supérfluo. É o interior. É o mais importante. Não adianta nada se fazer pintura, lanternagem, tudo e tal. Isso é o interior que está como um seco crucaiado, né? Está como um... Fedendo, né? Conheci uma pessoa que trocava o cabelo, fazia um montão de coisa e tal, mas... Na realidade, ela tava fugindo dela mesmo, né? Tá fugindo da aparência dela do mal, né? Ela tava por dentro um sepulcro caiado, né? Aí pinta o cabelo de branco, pinta o cabelo de loiro, compra roupa nova, nada aí disso adianta, galera. Se você no seu interior não tiver... Não tiver Deus, tá? Nada disso... Não tiver algo preenchido, uma superioridade preenchida de falta de carência. né? Você sempre vai ter essa carência, né? Essa que é a verdade. Isso pode ser um espinho na carne, né? A realidade é que nós precisamos sempre de um ente... Uma entidade superior, né? No meu caso, Deus. Tá? Vamos lá, vamos pro vídeo. Depois de... Bom, pessoal, depois de ter tirado a maior parte, né? Nós conseguimos enxergar quando a gente limpa, a maior parte conseguimos enxergar as pequenas coisinhas onde estavam perdidas, né? E por que que você não encontrava até? Você entende? Vai visualizando aí. Isso aqui, ó. Coisa de luta, que não tem nada a ver, que estavam aqui, né? Monitores de última geração, de monitores lineares que servem pra produção musical, nunca bateram. Estavam ali protegidos de alguma coisa que bloqueava uma não utilização disso, né? Então, veja bem. Quanta coisa interior nós temos que nós deixamos ao vento, porque ou então estavam escondidas de todo esse pó de rancor, de angústia, de frustração, né? E, ó, tem um bombom que tava lá. Limpei agora, então, o que isso representa essa limpeza? Representa esse bombom também na sua vida. Você tira toda essa amargura, né? Você... Todo pó, você tira. Limpa a mão, que eu já limpei a mão, tá, pessoal? Antes. E você... E você degusta desse doce que é fazer uma limpeza na sua vida. Só que esse bombom deve tá aqui há mais de seis meses. Mas tá doce ainda. Então, é isso. Vamos continuar com o vídeo. Prós-limpado tudo, consegui enxergar aquilo que estava escondido e que eu precisava usar em outros lugares e que não achava peças perdidas de outros aparelhos, de outros itens que eu usava no dia a dia. Encontrei aí. Olha só que legal. Isso daí também, quando nós olhamos pra nós, a gente encontra algumas coisas que estavam em abertas, né? Algumas feridas ou coisas que fazeres que deixamos pra trás, mas que faz parte de nós pra continuarmos, né? E que é importante da continuidade, né? Então, a limpeza, ela é muito importante. Limpeza da alma é super importante pra saúde corporal, né? Saúde física, psicológica, que é da alma, né? E espiritual, beleza? Maximus Evolution, galera. Tá ficando bom o negócio. Vem com a gente. Não fica fora dessa barca, hein? Persona de bem. Então, depois de feito toda a limpeza, o que a gente faz? A gente tira a carapaça antiga, velha, né? Já há muito tempo aí. Era bonito isso aqui. Se tivesse novo, eu continuaria com ele, mas tá todo detonado, já perdeu a cor. Mas eu gostava desse aqui, é jazz, né? Tem que dar a ver com aquele que eu gosto de fazer, né? Tem que dar a ver comigo, música, jazz, fusion. A gente tira. E coloca ele também organizado no seu devido lugar aí. Devido lugar. Ah, show de bola aí. Tá vendo? Limpa. E vamos trazer o novo, né? Qual que é o novo, né? Vamos trazer o novo. Bonito, né? Esse papel madeira que eu vou... Que eu vou colocar em adesivo. Olha só, gente. Que linda a mesa vai ficar, moleque. Isso aí, louco. Vamos lá.